Aqui é o biscoito, o mescal, o mescal está 3,9, esse aqui não tem não. Olha atrás, esse aqui tem? Não, não é aqui, o macarrão, tem não. Aqui é o biscoito, bombril. Aqui bombril tem, bombril tem. Aqui é o biscoito, bem abobrões, 9, 10, biscoito, 2, 12, arrolente, refri, respeita a fila gente, do caixa, refri, 12, 14, de orientação, condensado, condensado. Três, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19. Meu Deus do céu, gente. Eu entreguei na mão dele, ele faz uma dessa. Passa o troco direito, tá? Preste atenção para não ser enganado aí. Meu filho, você não coloca dentro de sacola, não? Não tem nem sacola. Não tem mais aqui, pode ficar à vontade. Só tem uma, né? O troco tá certo? Tu deu quanto pra ele? Dei 20. Certo. Certo, Cleane, tu deu quanto pra ele? Dois reais. Dois? Muito bem. Tu só comprou dois reais. Gastou esse saco todinho, traz de volta o saco, tá? Pinho. Por enquanto, todo mundo tá... Creme dental. Creme dental. Creme dental. Creme dental. Ah, tá aqui, tá aqui. Creme dental. Ah, vai levar o dono da loja a falência. Creme dental, dois reais. Dez reais. Dois reais, mais sete, nove, mais um beijo. Onze reais. Peraí, não fala nada. Deixa ele dar o troco pra ele e ver se ele sabe. Um pau. Um pau. Cuida, Tialle. É, eu saí na net. Aí, se tu comprou... Quanto que deu, Tialle? Deu onze reais. Deu onze reais. Ele tá certo, tu? Deu quanto a ele? Deu 20. Tá certo, né? Ele tem que devolver só nove. Ele te deu dez. Ele te deu dez. Ele tem dez. Ele tem que devolver só nove. Ele tem que devolver só nove. É, tá certo. Ele que eu tava com dúvida. Olha aí, pô. Tem que criticar, né? Deu dez. Deu cinco e três. É só dois e um real ainda. Próxima vez a gente separa esses dinheiros por nota. Nas caixinhas separadas, entendeu? É, tem nove reais. A gente tem uma caixinha com a separação dele. É, eu já tenho. Até tenho já. É, porque hoje foi... Hoje tá no grosso, assim, a primeira vez. Ai, pessoal. Agora tá certo. Agora tá certo? Então, boas compras. Volto sempre. Pode ser. Marietta. Marietta. Marietta comprou uma coisa mesmo. É, olha que ela tem pouco dinheiro. Vamos ver quanto é que vai dar. Marietta. 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 O que é isso aí? É doce. É doce. Doce. É tipo biscoito. Coloca o preço do biscoito. Não, isso é papel higiênico. Marietta. tem. Do outro lado. Biscoito. Bolacha e biscoito é o mesmo preço. Dois também. Três. Três. Condensado. Café seis. 24. Vamos ver se ela vai saber. Não, não vai sobrar 30 não. Ela deu 50, deu 24. Não. Deu 24. Ela deu 50. Ele vai dar de troco 20. Se ele der 24, ele vai sair perdendo. Ou se ele der 30 e pouco, como diz você, ele vai... Agora essa daqui sabe. Dá o troco pra ela errado. Pra ver uma coisa. É. Creme dental. Dois. Seis. Macarrão real esse macarrãozinho aí. Não, não vai ali. Não. Seis, sete. Lá em cima o primeiro da lista. Três. 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 Nove. Dez. Três. Tem suco. 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 O suco tá aí? Tá. Dois. Quatorze. Mais dois, dezesseis. Um real o sabonete. Dezessete. Fala pra ela quanto que deu. Foi dezessete, fala. Fica de medir, roubar o medir. Ela já sabe o troco dela, viu? Ela disse trinta e trecho, tá certo? Por isso que dá vontade de eu pegar e abraçar e beijar. Tô com fio, professora. Dá errado aí pra ver o que ela faz. Falta no real. Tá trinta e dois. Tá faltando um. Isso mesmo. Quando for comprar, gente, tem que saber quanto que vai receber, quanto que gastou. Tchau, volto sempre. Obrigada. Tu também. Vamos ver se tu vai saber. Ó, cinco reais. Ela te deu quanto? Tá certo? Sim. Ele vai te dar alguma coisa? Aqui deu cinco. 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 Tá certo. Não tem mais nada pra lidar. Chega. Coloca aí dentro. Ajude o rapaz. Ok. Terminou já, gente? Tchau. Tchau. Tchau.